Uma comissão para levantar informações da Cercontel Iluminação foi formada ontem na Câmara de Vereadores. A comissão especial vai analisar a situação administrativa e financeira da Cercontel Iluminação que foi proposta pelo vereador Pericles Deliberador depois de muitas reclamações por parte da população por causa dos atrasos no atendimento. A comissão será formada por Deliberador, que será o presidente, a Mauri Cardoso e a relatoria ficou com o Jamil Janene. Eles terão 60 dias para conhecer a realidade da empresa. Londrina tem 62 mil pontos de iluminação pública. Vários munícipes vêm até a Câmara e reclamam para a gente. E como já estavam constantemente essas reclamações, eu entendi por bem criar essa comissão para que fosse, junto ao encontro da necessidade da população, que realmente é o que pode vir ajudar. Nós queremos ajudar a Cercontel Iluminação a assar uma saída para que as coisas melhorem ainda mais no setor de iluminação pública. O Deliberador, aproveitando já essa sua boa intenção, só de ajudar a Cercontel, é importante também esclarecer algumas coisas que sinceramente não estão bem esclarecidas desde que a Cercontel Iluminação foi criada. A utilização do dinheiro da iluminação pública precisa ser bem esclarecido à população. E eu acho que essa é a melhor oportunidade que nós temos para fazer isso. Nós, eu digo integrantes da sociedade, está na mão de vocês uma oportunidade ímpar de falar às claras. Olha, Cercontel Iluminação arrecada tantos milhões de reais. Esse dinheiro vai exatamente para onde? Para qual conta? Conta vinculada a qual empresa? Cercontel Iluminação? Cercontel Telefonia? Mescla uma coisa com a outra? Não mescla? Esse dinheiro fica parado? Tem superávit? Não tem superávit? Porque existem dúvidas quanto a isso. E não estou falando em... Colocando dúvidas aqui em relação a se roubaram ou não roubaram. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de puros procedimentos legais, legais que são previstos para a utilização desse recurso específico da iluminação pública. Porque se esse dinheiro da iluminação pública estiver sendo destinado para outro fim, como, por exemplo, ajudar a Cercontel, a empresa de telefonia, tem que ver a questão legal disso daí, se é realmente permitido ou se não é permitido. Porque a gente pode estar maquiando o balanço financeiro de uma empresa com dinheiro de outra. Porque, pelo que a gente sabia, a Cercontel Telefonia não andava bem das pernas e ainda não anda bem das pernas em relação a dinheiro. E, de repente, vem a Cercontel Iluminação e o negócio dá uma apaziguada. Então, é o seguinte, em épocas que a gente fala de pedalada fiscal, que a gente caça a presidente por causa de pedaladas fiscais, pelo menos na questão legal, né? Porque, moralmente, a gente sabe que pedalada fiscal foi o que menos pesou no impeachment da Dilma. Mas, em épocas que isso está à tona, nós precisamos deixar isso claro. Porque, desde o princípio, surgiram essas dúvidas. Surgiram essas dúvidas. E outra coisa, esse dinheiro todo se está sobrando, porque falo em superávit. Fala em superávit, arrecada mais do que gasta. Isso se fala muito. É preciso esclarecer isso, deixar transparente. Então, eu já quero até fazer um convite ao deliberador para que vasculhe isso, para que procure, procure, veja. Então, está tudo legal. Então, vamos tornar isso claro para a população. Porque é o que falta para dar a cereja do bolo da Cercontel Iluminação e a gente abraçar essa causa. Porque, por enquanto, tem uma neblina ainda que não deixa o negócio muito transparente.